O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Estou aqui com o SC Gomes Nascimento, que trabalhou no final de semana em Jaibaras e ele acompanhou, inclusive, prendeu um cidadão, um elemento acusado de ter perfurado e matado um lado de Jaibaras SD, boa tarde Boa tarde, GG, boa tarde a todos os ouvintes da Caissara AM Foi lamentável, né? A morte de uma pessoa, por mais que a pessoa seja, ninguém quer perdê-la O que aconteceu, GG, foi que domingo ontem, por volta de 12h15, 12h20, nós nos encontramos na delegacia, terminando de almoçar Fomos comunicados, tinha um rapaz que tinha sido lesionado à faca, em sua própria residência, na residência do seu pai E que ele já se encontrava no posto médico E a gente foi até o posto médico, a gente estava fardado, fomos logo Chegando lá, ele já tinha sido encaminhado para a Santa Casa do Misericórdia de Sobral Mas primeiramente a gente perguntou à enfermeira, a senhora lá atendeu a gente muito bem E ela disse que a situação dele, ele tinha perdido muito sangue e era muito grave a situação dele A gente foi em diligência, atrás de prender o elemento Fomos em perseguição, ele entrou em duas casas, conseguimos adentrar nas casas, com a maior dificuldade Passamos por situações não muito boas, porque próprios familiares dele, amigos dele, primos dele Tentaram inibir a gente, mas nós usamos na nossa força física A gente teve que efetuar uns disparos para que o pessoal se saísse Então, a gente entrou em uma casa, ele pulou em uma cerca e saiu no muro Lá conseguimos atirar para cima para que ele parasse Parou, dei voz de prisão, algemamos, conduzimos para Sobral Mas quando nós chegamos em Sobral, nós fomos logo na Santa Casa do Misericórdia Perguntamos a situação do rapaz, não era muito boa Aí pedimos o laudo médico, que era o doutor Adriano O doutor Adriano foi me deu o laudo médico Chegamos na delegacia e apresentamos ao delegado, doutor ele Doutor, esse aqui é o laudo médico do rapaz Mas ele disse que não, para aquele tipo de exame ali, não servia O que serviria era o laudo médico do médico legista, que é do ML Então, ele solicitou um ofício para que o doutor fosse até a Santa Casa Mas como ele chegou tarde, e quando nós chegamos lá o doutor atendeu muito bem a gente Foi até a Santa Casa para fazer o exame Legista foi? Foi Só que o rapaz já se encontrava em sala de cirurgia Mas o próprio, a própria enfermeira lá disse que a situação dele não era muito boa Muito, muito, não era muito boa a situação dele Informamos ao delegado O doutor disse, não, a gente vai fazer portaria Mas eu disse para ele, doutor, isso aqui é um crime Foi lesão corporal, tentativa de homicídio Só poderia fazer o flagrante, mas ele disse que não poderia aguentar o preso lá E eu perguntei a ele, doutor, pois aguenta o cara até oito horas da manhã Porque pode esse cidadão morrer Você chegou a dizer isso para o delegado? Informei ele, o delegado Tem testemunha lá, tinha outro policial comigo Um médico legista mesmo, acompanhou a gente E quando a gente chegou no Jaibaras E a gente fez uma ronda por lá Quando foi por volta de nove horas A família do cara revoltado com a gente Mas sabendo eles que não era com a gente O que eles eram para estar revoltados Era para ter revoltado com o delegado Porque o cara era para estar preso Porque a gente fez o nosso trabalho de polícia ostensiva Prendemos o elemento, prendemos a faca do crime Que foi o objeto do crime, que foi a faca Fizemos tudo como que era, mandou o figurino Que é o nosso trabalho de polícia, preventivo Mas infelizmente o delegado fez por portaria Liberou o elemento O homicídio passou de frente à casa do cara E ainda disse assim, o delegado me soltou, viu E aí a gente, depois que soubemos que o rapaz tinha chegado a óbito A gente ainda tentamos ir atrás do elemento Mas não sabíamos, mas já tinha evadido do local Bom, mas pela sua experiência policial Por que o delegado não fraganteou o acusado? Falta de experiência, né? Falta de preparo Porque se você é um delegado de polícia Você tem ali a sua autoridade Você tem o seu trabalho Você tem o seu poder de polícia Você pode prender Você pode investigar Porque você está ali Foi um crime que aconteceu Aquela pessoa ultrapassou a lei E quando a lei é ferida Por mais que seja nossa autoridade Menos ou pouca A gente tem por obrigação do Estado Investigar E apurar O que não aconteceu, né? Ele foi solto na frente de vocês Ou foi você que soltaram? Como é que foi? Não, o delegado Disse que ia ser feito por portaria Nós assinamos o procedimento O inquérito Tem o número do inquérito Foi feito por portaria E em seguida o cara foi liberado Eu disse, o cara morrer Ele disse, não É... É feito Por portaria E... No caso Que o cara foi atingido A faca Foi feito Foi feita a cirurgia E o cara morreu Em consequência Dos golpes de faca O que ele formou Foi isso É... Aí O pessoal da família Do finado Se revoltou contra a gente Pedindo justiça Mas não foi da nossa parte Foi da parte do delegado Você sabe que hora foi ele solto? Que ele foi solto? Sete horas da noite Você estava lá no Jaibar E quando nós chegamos Ele já tinha chegado no Jaibar O... O... O homicida Chegou o primeiro que vocês? Com certeza Com certeza Eu sinto que você está Meio triste O revoltado É porque As pessoas não entendem O trabalho da gente A gente prende E o que O que fere O sentimento Do policial militar Porque O cara trabalha Trabalha Prende Mas as leis São falhas O que Porque a nossa legislação É de 1940 Isso aí já era pra ser Já ser reformulada Essa lei aí Mas nesse caso Você acha que a lei Foi falha Ou o delegado Que não cumpriu a lei? O delegado Foi falha Muito Pela minha experiência De trabalho Como policial militar Era pra ele ter esperado Mais uma hora Ou duas horas Mas liberou Fazer o que? Seu nome é? Homem Nascimento O que acontece De importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações E no mundo